Galera, pra vocês que não estão ligados aí o que é o cemitério aqui no mundo da bike, o cemitério nada mais é, galera, do que pecinhas que você provavelmente iria jogar fora aí que, mano, um dia pode te fazer um adianto imenso. Então aqui, ó, pra você ter noção, depende de oficina pra oficina, mas tem oficinas que chega a ter até quartos de cemitério, mano, tanta peça que tem. No meu caso aqui, eu tenho só um potinho aqui que com certeza aqui nos adianta muito, mano. Então vamos conhecer aqui, galera, o nosso cemitério aqui de peças de bike, mano. Então é uma dica pra você, com certeza, quem é mecânico faz esse tipo de trampo aqui, que é guardar, galera. Isso aqui ajuda demais. Vamos ver o que tem aqui dentro, aqui, ó. É, tá metade do pote, né? Mas isso aqui com oficina ativa, parceira, é tanta coisa. Show! Ó! Ó quanta coisa, mano, tem. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é um colar. Colar que ainda tá bom. Colar de direção, não. Topezeira. Isso aqui é que vai entre o taquinho e a sapatilha. Bem bacana também, ó. Quanta coisa, mano. Parafusinho, galera, da mesa, ó. Com tampinha. Insano, mano. Galera, são coisas tontas de verdade, mano. A gente vai chegar em coisinha mais tonta aqui, pra vocês terem noção. Pedaço de elo de corrente de várias velocidades. Tampinha aqui da direção. Tá zoada, mas isso aqui pode te adiantar um lado, tá ligado? Cog de 10 velocidades, bom. Ima de sensor aí de ciclo computador. Olha que da hora, velho. Rolamento de medida diferente. Caixaria de várias medidas diferentes também. Molinha. Espaçador de freio de pastilhas específica aí. Tipo, deve ser o Deore e o Shimano. Esses daqui, os mais comuns aí, ó. Topeseira. A gancheira que era da minha bike. Essa gancheira aqui dá pra gente criar alguma outra, galera. Então, caso você não encontre aí a gancheira específica pro seu quadro, tem gancheiras que chega muito próximo. E que se você dá um trampo aí, com certeza você consegue montar e sair pedalando. Às vezes você tem dificuldade, né? De achar essas peças, mano. Aí isso vai te ajudar. Ó, molinha. Cogs. Tudo bom. Tudo perfeitinho ainda. É, qual era a ideia que eu tava querendo fazer aqui? Que eu acho que eu até vou fazer ela ainda, hein, mano. É transformar isso aqui em um alongador de gancheira, galera. Só que, tipo, vai dar um pequeno trabalho aí, que é, na verdade, fazer a rosca aqui, ó. Esse era o único trabalho que ia dar. Certo? Mas, eu acho que ia servir legal aí, mano, pra um alongador de gancheira. Pena que ele é bem pesado, né? Mas, eu acho que ele vai jogar a gancheira, cara, num ponto ideal aí, ó. Pra você tá fixando o seu cog aí, o seu câmbio, pra tá trabalhando em cogs diferentes aí. A pecinha que vai dentro da sapatilha. Isso é raridade, hein, em algumas oficinas. Arruela super fina, cara. Isso aqui, galera, ajuda demais, às vezes. Essa aqui, no caso, é de freehub. Bem legal também, ó. Buxinha dos adaptadores aí, ó, dos eixos ghost pra blocagem. Isso aqui é da roda Mavic. Puta trampinho. Legal, mas faz muito barulho isso aqui. Molinha dos cubos aí, ó. Quando a gente aumenta o barulho do cubo, a gente termina tirando a mola. Molinhas diferentes aqui, pra dar as nossas criações aí. É, com essa ferramenta aqui, acho que eu vou criar um, hein. Vamos ver o que que rola. Demorou, então, galera. Esse aqui é o nosso cemitério, vamos dizer assim, mano. Galera, então, isso aqui é o cemitério. Pra algumas pessoas aí, vão falar que isso aqui é lixo. É, então, galera. Se você souber usar o lixo, parceiro, lixo dá muito dinheiro, mano. Nossa, que peça que é essa aqui? Ah, tem duas, uma dentro da outra. Ó, até a porquinha lá do Central Square, antigão. Serve até como espaçador. Da hora. Tamo junto, hein. Demorou, então, galera. Muito obrigado pelos likezão aí, pelo compartilhamento. Se puder, ó, se inscreve aqui no meu canal. E tamo junto. E deixa aqui um coraçãozinho, que eu vou dar coração pra todo mundo, hein, mano. Obrigado pela parceria, rapa. Tamo junto.